olá gente seja bem vindo ao canal esse é aquele vaso de tecido com cimento que eu fiz e tá o vídeo aí eu vou deixar o link aí abaixo na descrição para quem não viu o vídeo hoje eu tô ensinando uma nova forma porque eu deixei ele só nessa cor aí agora eu tô vindo com verniz embuia o nome do verniz é embuia tô vindo e pintando ele todinho já pintei do lado de lá agora vou pintar pra vocês verem o verniz a cor é dessa cor aqui ó eu tô passando só não vou cobrir tudo para ficar bem perfeito não quero fazer tipo um degradê nele só dando umas espalhadas assim ó aí depois eu vou escurecer aqui e aqui quem não viu ouvir o vídeo no qual eu ensino o passo a passo de como fazer esse vaso aqui foi feito de tecido com cimento eu só tô fazendo outro trabalho assim pra ele ficar mais bonito e durar mais a tinta também eu vou terminar aqui aí eu vou mostrando pra vocês quando eu terminar o próximo passo que senão vai ficar um vídeo grande demais só eu pintando aqui ó eu passei um pouco aqui e aqui aqui eu vou passando assim de cima para baixo e aqui eu venho passando assim ó na vertical assim eu vou fazer ele todinho aí eu mostro pra vocês eu pintei ele ó só passando assim não quero que fique bem pintadinho que vai ficar essas falhas mesmo agora eu vou pegar o pincel aí eu vou fazer o que agora eu vou pegar essa parte aqui ó e vou passar pra ficar a segunda camada aqui pra ficar mais escuro quero que fique escuro aqui e vou fazer um pouco aqui embaixo aqui embaixo aqui e aqui aí eu vou fazer aqui ó só pra fazer um degradê mesmo nele aqui ó pra ficar um pouco mais escuro vai ficar isso mais escuro aqui essa parte aqui bem nesse encontro aqui e aqui embaixo olha aí gente eu dei uma escurecidinha aqui e aqui embaixo muito pouco vou levar um pouquinho de longe pra vocês verem a diferença licença do trabalho agora esse aqui eu vou fazer diferente pra ter outra idéia esse aqui vai ficar assim tá finalizado agora eu vou vou fazer diferente aqui esse aqui eu não vou envernizar todo eu vou envernizar um pouco fazer um detalhe aqui pra cima de verniz deixar esse meio e passar verniz aqui e aqui embaixo e aí e aí e aí e aí e aí gente olha eu fiz agora eu tô vindo assim ó é normal ele escorrer aí vem com o pincel aí vai de novo ó e aí e assim eu vou fazer em volta todinho em volta dele tanto aqui em cima como ali embaixo e depois eu mostro pra vocês tanto em cima como embaixo vou fazer igualzinho aí eu vou mostrar depois que terminar essa parte aí gente aqui em cima tá assim aí eu virei ele com a boca pra baixo pra ficar mais fácil aqui ó eu vou vir assim agora ao contrário do que eu fiz lá em cima e essa parte aqui eu vou pintar pintar não passar verniz vocês podem fazer isso aqui também com tinta e aí e aí e aí e aí e aí e aí pra não ficar o vídeo muito repetitivo eu vou fazer em volta todinho aí eu volto mostrando outro detalhe pra vocês agora terminado eu mudei de pincel cuidado pra não tá pingando eu deitei o vaso aqui eu vou tentar fazer uma simples florzinha pra tá decorando aqui eu fiz uma folhinha só aqui eu vou fazer uma florzinha se vocês não conseguirem fazer a mão livre desenha antes bastante cuidado pra não escorrer eu troquei de pincel tô usando o pincel mais grossinho vai ser a flor não vai ser colorida vai ser toda de uma cor só uma coisinha bem simples aqui outra folha só com pincel essa pincel é um pincel chanfrado chanfrado quer dizer que ele é fininho aqui tem a pontinha aqui é uma folha aqui é uma folha Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.